Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! A 13 de maio da cova da ilha Dos céus aparece a Virgem Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A três pássaros em casa de luz Visita a Maria, a mãe de Jesus Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Mãezinha do céu, eu não sei rezar Eu só sei dizer, eu quero te amar Azul é seu pão, tu branco é seu pão Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, eu não sei rezar Eu só sei dizer, eu quero te amar Azul é seu pão, tu branco é seu pão Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu Que a humanidade gerou Só tu, tu nos entendes Mãezinha do céu, eu quero te ver lá no céu Nunca de mais sobre ti se dirá Ave Maria Ave Maria És porta aberta ao paraíso Amém 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 Curgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua divina e judia seus pés E na cabeça uma coroa Não há com quem se comparar Perfeito é quem te criou Se o Criador te coroou Te coroamos Oh Mãe, te coroamos Oh Mãe, te coroamos Oh Mãe, nossa rainha Te coroamos Oh Mãe, te coroamos Oh Mãe, te coroamos Oh Mãe, nossa rainha Oh Mãe, nossa rainha Oh Mãe, nossa rainha Obrigado